E aí você aí, acorda, tá se aproximando, o Enem tá vindo, dia 5 tá aí, tem redação, sabe disso? Lembra de mim? Professor Sérgio Nogueira, já estive aqui, vou dar mais uma dica pra vocês. Falar um pouquinho mais sobre a redação, alguns consideram uma maldita, mas ela vale muito. Você sabe quantos pontos vale? Mil pontos, 200 pra cada competência, são 5 competências que serão avaliadas na sua redação. A primeira é o respeito à norma culta, o que significa isso? Cuidado que você tem que ter com a língua portuguesa, com as palavras, com a gramática, com a concordância, com o uso da crase, com os acentos. Portanto, cuidado, evite gíria, respeite as nossas normas, evite, por exemplo, internetês, tá? Tudo isso vale 200 pontos, 20% da prova, certo? Outra competência é a fidelidade ao tempo. Aí você vai ter que ler com muita atenção todos os textos propostos, vários, e entender com clareza sobre o que você tem que escrever. Fidelidade ao tema vale 200 pontos. Não pode fugir ao tema, nem pedacinhos. Combinado? Terceiro, você tem que ter coesão. O que é coesão? É o bom uso dos conectivos entre as orações, saber quando é uma adversativa, quando se usa um porquê, por exemplo, cria relação de causa e efeito. Você não pode usar um todavia porque acha bonito, porque o todavia introduz uma ideia que se opõe à anterior. Isso faz a conexão, a coesão entre as frases, as palavras. Temos a coerência. É necessário que haja um início, que tenha uma boa sequência no desenvolvimento e termine numa boa conclusão. Não esqueça que a sua redação não pode ser narração, é uma dissertação argumentativa. Você precisa buscar elementos, o texto vai fornecer alguns, mas o texto vai apresentar os seus também, de convencimento. E aí entra um ponto importante. Você é obrigado a fazer uma intervenção, ter uma proposição. O que é isso? Não apenas ter uma ideia sobre o assunto, uma opinião, mas propor soluções. Esse é o grande desafio. É a proposição, a intervenção que está fazendo com que muitos esqueçam e percam esses 200 pontinhos. E às vezes até anulando a redação, quando na proposta desrespeita os direitos humanos. Isso é fundamental, você não pode esquecer disso. Eu prometo que na próxima dica eu vou falar mais sobre esse respeito aos direitos humanos. Com muito cuidado. A proposição ou intervenção, geralmente você deixa para o final, é a sua proposta de solução do problema que foi analisado na sua redação. Então não esqueça, a próxima dica vai ser sobre os tais direitos humanos, o respeito aos direitos humanos. Não perca, espero por vocês.